Ana Lúcia Santana, na realização do Páscoa Fest, presença de Viola de 12. Fala um pouco, Ana, da realização desse evento que é histórico em São Miguel para a Igreja Católica. Boa tarde a todos. É realmente um prazer muito grande estar diante dessa multidão, falando desse belíssimo evento da nossa paróquia São Miguel Arcanjo. É uma festa bonita, uma festa linda, uma festa onde o tema central é o verdadeiro sentido da Páscoa. E nesse domingo de Páscoa nós estamos aqui realizando essa linda festa, toda organizada pelo CAP e pelo CPP também, de certa forma. Então, assim, muito obrigado a todos. Já aproveito a oportunidade para agradecer a todos pela presença. Agradecer a Criativa Online por estar presente aqui sempre, em todos os nossos eventos. E, assim, um agradecimento especial mesmo a Deus por esse momento. E, segundo, eu gostaria muito de agradecer ao nosso paróquio, o Padre Gonçalo, porque, realmente, como ele sempre diz que na vida dele tudo é graça, esta festa aqui hoje para a gente, todos nós miguelenses, é realmente uma graça. Ana, esse evento trouxe Viola de Doze. O que fez com que vocês escolhessem esse grupo de samba de roda estarem presentes no Páscoa Fest? Olha, primeiro, porque o Padre Gonçalo é realmente apaixonado por Viola de Doze. O momento foi oportuno. O samba é origem, né? É da terra, é do baiano. E é também do Miguel Luiz. Então, aí, eu gostaria sempre dos eventos do CAP. Desejar sempre boa sorte nos eventos da Igreja Católica. E estaremos sempre acompanhando o trabalho de vocês. Ah, sempre. O trabalho do Padre Gonçalo Marinho é marcado, é registrado. E é isso aí. Termina assim. A Polícia Militar se faz presente, mas, acima da Polícia Militar, nós temos um ser maior que é Deus. E é Deus que está aqui nesse momento. Com certeza. Com certeza. E é Deus que está aqui nesse momento.